Eu gostaria apenas aqui de registrar, eu gostaria de ter feito isso mais cedo, mas os prefeitos do Brasil estão todos aí, como sempre, aflitos pelos recursos das emendas impositivas devido às grandes carências que os nossos municípios estão vivendo, especialmente no custeio da saúde. É o pedido máximo dos prefeitos, é asfalto e custeio da saúde. Então eu quero aqui registrar e peço a todos os colegas de todos os estados, de nós fazermos nessa andança, nessa caminhada dos prefeitos, quais são os pontos mais solicitados, porque isso pode virar uma política pública mais forte. Então no Tocantins, eu não conversei com os meus colegas, mas o custeio de saúde e esta questão do asfalto tem sido prioridade máxima nos municípios. Mas por isso demorei a descer aqui hoje e recebendo com atenção e carinho os nossos prefeitos pela dificuldade que vivem. Eu vim falar agora, seu presidente, sobre uma preocupação que eu estou desde ontem. Demorei a dormir ontem sozinha em casa, assisti ao Jornal Nacional, depois assisti ao Jornal da Noite da Globo e fiquei muito deprimida de ouvir as gravações entre o presidente da República e o ex-ministro Bebiano, que eu não conheço. Na verdade, nem o próprio presidente Bolsonaro eu o conheço pessoalmente. E dizer que sem nenhum ataque, nenhum preconceito, me deprimiu pelo nível da conversa, pela condição humilhante que estava ali aquele ministro. E eu simplesmente não gostei, achei que o Brasil não merecia, não precisava ouvir aquilo. Acho que o governo está no começo, nós temos que considerar que ainda há tempo de arrumar os rumos da administração, dos trabalhos. Tem menos de 60 dias de governo e eu espero sinceramente que o governo encontre o rumo. Eu não torço por A, por B ou por C. Eu torço pelos milhões de Antônios, Pedros, Joãos, Marias, Raimundas, Joanas e Anas, que estão espalhados pelo Brasil e pelo meu Tocantins, com muita dificuldade financeira, pessoas que querem trabalhar e não encontram emprego. Porque quando a pessoa desiste de pedir um emprego, mobiliza menos a nossa história. Mas imagina essas pessoas com currículo debaixo do braço, correndo o Brasil inteiro atrás de uma oportunidade e nada. E o próprio ex-ministro disse, com tanta coisa séria para a gente tratar no Brasil, e tratando de coisas menores, coisas sem importância. Larga a imprensa quieta, deixa a imprensa fazer o trabalho. Se te ofendeu, o Supremo Tribunal Federal está ali. Os tribunais estão aí. Agora, o que nós não podemos fazer é calar a imprensa. Alguém será que pensa aqui que eu já não tive aborrecimentos enormes com a imprensa brasileira? Claro que já. Quem aqui que não foi, entre aspas, vítima de alguma denúncia, de alguma informação, da exposição aberta quando alguém está sendo investigado, coloca como se a gente já fosse condenado. Enfim, eu poderia ficar aqui fazendo mil críticas. Eu não quero é vir cada uma de boazinha para ficar bonitinha com a imprensa e ser oportunista. Não. Eu já tive muitos aborrecimentos com a imprensa. E provavelmente terei muito mais. Porque a vida continua. Quem não quiser ficar exposto, quem não quiser ser vidraça, tem a opção de prestar um concurso público, tem a opção de ser juiz, tem a opção de ser comerciante, tem a opção de ser professor, tem a opção de ser tantas coisas, um trabalhador comum. Vai cuidar da sua vida. Uma propriedade rural, um comércio, procurar emprego na iniciativa privada. Virou político, meu amigo. A vida é essa. É aqui no mundo inteiro. Veja como são as campanhas eleitorais nos Estados Unidos. Falta matar aquele povo. Não sei como é que tem coragem de candidatar. com tanta exposição que os candidatos a presidente da República nos Estados Unidos têm. É uma coisa assim. É secreção pública. Agora, você não pode querer ser presidente dos Estados Unidos e presidente do Brasil e também só ter o bônus. Existe o ônus. E a imprensa faz o seu papel corrigindo rumos. Corrigindo rumos e, muitas das vezes, ajudando. Eu já entrei na justiça contra veículos de comunicação. Não tem nenhuma preocupação. Ah, não vou entrar na justiça e depois vai me perseguir. Absolutamente. Tenho minha consciência tranquila. Não devo. Não pratico corrupção. Nunca pratiquei. Então, mas, sempre vem dúvidas. E a classe política vive sobre dúvidas. Agora, atacar determinados veículos, atacar o jornal A, a televisão B, em detrimento dos meus amigos C, D e E. Ué, mas nós não podemos admitir isso. Nós custamos demais a sair de uma ditadura e chegar até aqui e ter a liberdade de imprensa. Isso tem um preço alto? Tem. Nós precisamos entender que tudo, que a liberdade é cara. A liberdade é caríssima, gente. A democracia é caríssima, ela não sai de graça. Então, nós temos que tolerar. A tolerância é que nos trouxe até aqui. Pode ficar bravo, pode discutir, debater, indignar. Tudo isso nós somos livres. Imagine se nós não tivéssemos a liberdade de imprensa, nós também não teríamos o Congresso. Com certeza, quem calar a imprensa brasileira, o próximo passo é querer calar o Congresso Nacional. Nós temos que imaginar isso. Então, eu peço ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que eu espero que ele prospere pelos brasileiros, que não faça isso com a imprensa. Que ele não pode e não tem o direito de ter preferências. Que ele é presidente hoje do Brasil inteiro. Inclusive, o presidente da Cátia Abreu, que nem votou nele. Mas, a partir da vitória, é presidente de todos, gostando ou não. Então, ele não pode ser presidente de quatro veículos de comunicação de TV e não ser o presidente da outra. Então, ele tem que conviver com a diversidade. Ele não vai ser unanimidade nunca, nem ele, nem ninguém. Então, ficar preocupado é um pouco de excesso de vaidade, de começo de governo, de não querer ser atacado e agredido. Porque teve muito voto, fez muito sucesso na campanha, está com uma popularidade alta. Eu espero que ele use essa popularidade em benefício do Brasil. E não ficar brigando com o espelho, brigando com a imprensa, discutindo notinha de jornal. Porque isso não vai adiantar. Não adianta dar dinheiro para quem quiser, de reserva de recursos de SECOM. A imprensa legítima vai continuar falando. Ninguém vai calar essa imprensa. Então, eu peço calma, paciência, que deixe as vaidades de lado. Vamos governar o país, porque a verdade fala por si. Quem cavalga a razão não precisa de espora. Então, com o tempo, se ele de fato cumpriu seus compromissos e for um bom presidente, ele vai ser elogiado e amado pelos brasileiros. Agora, não é criticando e atacando veículos da imprensa, da sociedade, que nós vamos ter algum tipo de sucesso. E eu estou aqui me manifestando. Não quero briga. Não quero briga. Eu sou uma oposição independente. Eu tenho as minhas convicções. Tudo que o presidente Bolsonaro mandar para essa casa, que for boa para os brasileiros, em especial os tocantinenses, não precisa me pedir o voto, não, gente. Eu não vou fazer de rogada. Eu vou votar e arco com as consequências. Agora, quero ter a liberdade para a hora que também eu não concordar com as suas atitudes, eu tenha a liberdade de vir aqui, legitimamente, e chamar atenção para esse fato. Podia falar tantas coisas aqui, mas não vou ousar e ser oportunista. Eu quero é conclamar o governo federal que, nesses cinquenta e poucos dias, ainda está um governo governando para o governo, certo? E nós precisamos um governo governar para o povo. Vamos largar a imprensa quieta. Vamos deixar de lado. Se for possível, não leia. Faz igual eu. Quando o negócio está muito ruim, deixa de ler. Para de ler o Twitter, para de ler o Face. Até tudo isso passar. Mas nós saímos de uma crise política. Como é que a imprensa não vai falar da crise política, gente? Os vídeos estão aí na rua. Como é que faz? Então, ter mais cuidado, mais ponderação, mais equilíbrio. Nós precisamos ter balanço nesse país. É o que nós estamos procurando fazer no Congresso. Tivemos uma disputa aqui do Renan com o Davi. Davi ganhou. Vida nova. Vida que segue. E elegemos as comissões com tranquilidade. Todo mundo está aí na mesa. Fizemos um acordo aqui para que todo mundo parasse com a guerra. Não foi bom? Tem alguém aqui magoado com alguém? Um ou dois casos, no máximo? Nós estamos dispostos a trabalhar. Cada um com as suas convicções. Ninguém aqui precisa fazer só o que o governo quer. Mas também não precisa estar aqui só para ser contra o governo. Vamos acabar com esse tipo de comportamento que nós já estamos cansados de ver no passado. Vamos olhar o lado do povo brasileiro. Senador Paim do PT é um especialista em Previdência. Por quê? Só porque é da esquerda do PT a opinião dele não vale? Vale sim. Ele estudou isso a vida inteira. Assim como alguém da direita também tem as suas convicções e as suas ideias maravilhosas. Por que nós não vamos juntar tudo isso e votar numa Previdência brasileira, com a marca, com o brasão da República Federativa do Brasil? Então, é esse encaminhamento que eu gostaria de dar, senhor presidente. E encerrar dizendo que a democracia não é um bem que se conquista definitivamente. É igual um casamento. Se você achar que assinou o papel, entrou na igreja e aquilo é definitivo, é um leia do engano. Casamento se conquista todos os dias, para o resto da vida, assim como a democracia. É uma planta que precisa ser regada todos os dias. Quem imaginar que nós somos um país democrático e que nunca isso vai voltar atrás, está enganado. Reguem a democracia todos os dias. E o ataque à liberdade de imprensa, o uso do aparelhamento estatal em favor de convicções, isso é crime e nós não podemos permitir. Um dia o pau bate em Chico, mas um dia pode bater em Francisco. Muito obrigada, senhor presidente. Tchau. 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 Obrigado.